Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de tag. O nome da tag é polêmica no youtuber. Bem, quem me taguiou foi a linda da Karen Amaral, beijos cá, do canal Karen Amaral. Eu acho que é esse mesmo o nome do canal. Eu vou deixar o canal aqui e é muito legal que vocês acessem, porque o canal é super bom, além da Karen também ser uma super fofa, então vale a pena, é uma crespa super linda. São 10 perguntinhas, que aqui era pra ser polêmicas, mas eu não considero como polêmica, eu acho que isso aqui é meio que um toque pra quem tá querendo começar essa vida de blogueira, vida de youtuber. Então, eu acho que vai ser bem legal pra vocês que pretendem seguir esse caminho. Primeira pergunta, o que mais te irrita nos youtubers? O que mais me irrita, eu não tenho um termo específico, mas o que jamais me irritou foi igual aconteceu comigo, com a questão do meu canal. A pessoa criar um canal, não pesquisar se existe um outro canal com o mesmo nome, não pesquisar sobre esse canal, do que se trata e ainda fazer, abordar o mesmo assunto do canal. Isso, pra mim, gente, eu acho isso uma baita de uma sacanagem. Falta de respeito com o canal já existem. Bem, a segunda pergunta é, o que você acha de youtubers e blogueiras que não cumprem o que falam? Em questões de divulgação e sorteios. Conhece alguém? Gente, eu acho isso uma papagaiada, uma safadeza danada, falta de respeito com o leitor e com o seguidor. Então, assim, eu acho isso muito palha, muito feio, abominável. E se eu conhecer alguém, se for minha amiga, gente, eu vou xingar muito. E se não for minha amiga, eu simplesmente vou sair do blog ou do canal e nunca mais eu vou entrar naquele lugar, porque uma coisa que eu detesto é ser enganada. E esse tipo de coisa engana muito as pessoas, porque tem gente que se inspira naquele blogueiro, naquele youtuber que tá passando uma mensagem enganosa, tá fingindo que tá fazendo sorteio, mas coloca o nome da amiguinha, tá fingindo que tá... negócio de divulgação também. A pessoa vai lá pra fazer... a pessoa faz parceria com uma loja, tá divulgando, nossa, esse produto é maravilhoso e o produto é uma... ó, porcaria. Então isso é horrível. Sejam sinceros, entende? Não engana as pessoas não, porque tudo de ruim que a gente faz volta pra gente mesmo. Então é isso que eu posso dizer pra vocês. Três, acredita que crescimento vem com esforço? Com certeza, gente, crescimento vem com esforço. Quem me conhece sabe, eu comecei o canal com uma câmera de 240p, gente. Olha pra vocês verem. 10 megapixels. Acho que é 10, né? Não, 10 mil. Ah, enfim, é 10 alguma coisa megapixels. Então, toda granulada, ruim, ficava tudo preto em volta. Eu lembro bem, quem me acompanha desde o início, pode ver os vídeos, eu não deletei daqui. E eu não tinha nada, nem as maquiagens que eu tinha, eu tinha. Nem abordava a maquiagem no início pra vocês. Pra ser sincera com vocês. E eu fui me esforçando, aos pouquinhos, foi dando pra comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E, graças a Deus, eu tô conseguindo agora ter um número maior de visualizações. Então, eu acho que isso tudo vem do esforço. 4. Você considera seus vídeos bons? Gostaria de melhorar? Bem, em questões de técnica, em questões de resultado, eu considero os meus vídeos bons. Eu sei disso porque as pessoas mesmas, as próprias meninas que me assistem, falam que conseguiram reproduzir o que eu ensinei, o que eu mostrei. E conseguiram absorver essa informação que eu passei. Além do mais, eu sei que o que eu faço, que a maquiagem que eu faço tem qualidade. Então, em questões de material, em questões de conteúdo, eu acho que eu tô joinha. Mas eu posso melhorar um pouquinho. Tanto no conteúdo, eu quero aprender novas técnicas, tanto com questões do vídeo também. Como edição, eu quero mudar também o... Posteriormente, eu quero mudar a câmera também. Eu quero sempre trazer melhorias pro canal, ok? Bem, próxima pergunta. 5. Você acha que o conteúdo de seus vídeos ajuda alguém de alguma forma? Acabei de responder isso, né? Gente, sim, eu acho que ajuda sim. Algumas meninas já me falaram isso. Gisele, eu consegui fazer a maquiagem. Gente, eu morro de orgulho. Quando as meninas me mandam fotos por inbox lá na fanpage. Gigi, eu fiz tal maquiagem que você fez. Eu reproduzi a maquiagem que você fez em tal vídeo. E eu acho bonitinho que elas fazem isso e me mandam as fotos. Elas tá assim, elas sempre falam assim, nossa, não leva mal, tá sem técnica, porque eu não sei maquiar como você. Só que, gente, eu nem olho técnica. Tipo, o que me deixa feliz é o esforço que a pessoa tem em aprender, o esforço que a pessoa tem em poder absorver aquilo. A pessoa que usa o que ela... Gente, quando a pessoa quer, a pessoa usa o que tem. Tem gente que fala, ah, eu não vou tentar porque eu não tenho isso e isso e aquilo. Tem uma mocinha, a Amanda. A Amanda, gente, ela é uma das pessoas mais esforçadas que eu já conheci. Ela também é seguidora aqui do canal. E ela vem fazendo tudo, todo o vídeo que eu faço, pelo menos a maioria. Ela me manda as fotinhas dela, dela mostrando a versão da maquiagem na pele dela, feita por ela. Então, eu acho isso muito lindo. Então, de certa forma, eu posso sim ajudar as pessoas. Seis, qual é a principal característica que uma youtuber precisa ter? Sinceridade, honestidade, que já passou, né? De uma característica, mas eu acho que tudo é um conjunto. Então, esse conjunto engloba sinceridade, honestidade, clareza e simpatia. Ninguém merece uma pessoa que chega aqui e grava. Oi, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui, tô respondendo hoje a tag, a polêmica do YouTube. Vamos lá? Duvido! Gente, então eu acho que é um conjunto. Então, é isso aí. Bem, o Sete, o que você acha de arrogância? Acredita que sucesso sobe a cabeça? Bem, arrogância é abominável, né? Mas eu não vou julgar as pessoas. Muitas pessoas, elas são arrogantes acidentalmente. Pode ser por alguma coisa que aconteceu no dia, a pessoa não tá bem. Então, ela acaba se tornando arrogante naquele momento. Mas tem pessoas que elas são naturalmente arrogantes. E assim, a pessoa, isso aí cabe de cada um saber filtrar a personalidade da pessoa. Eu, particularmente, não gosto de arrogância, mas eu conheço pessoas que conseguem filtrar personalidades assim. Bem, agora, quanto sucesso que sobe a cabeça, se eu acredito nisso? Eu acredito sim, eu já conheci youtubers que cresceram. Gente que antes conversava comigo, quando... Tipo, vou falar o nome de uma pessoa. Não vou falar nome, não. Não vou citar nomes, é melhor não citar nomes. Mas é uma pessoa que eu conheci quando eu tava bem no comecinho. Eu tinha um projeto com ela. E assim, essa pessoa, eu via que ela se separava um pouco. Então, assim, eu perdi o contato com essa menina. E atualmente, eu encontrei ela num grupo, só que ela não conversa com ninguém. Ela simplesmente coloca o conteúdo dela lá e sai do grupo, sem responder as pessoas, sem procurar conversar, sem procurar conhecer. Então, eu acho que sobe um pouquinho, sim, em poder. Mas isso não é com todo mundo. Tanto que a gente pode ver isso no canal da Flávia Kalina. A Flávia Kalina é um doce de pessoa. Não só ela, como a Rani Cássio também. Tem muitas youtubers grandes, gente, que são amores de pessoa. Então, assim, eu acho que isso vai... Isso é relativo. Mas eu acredito, sim, que o poder sobe na cabeça de algumas. Oitava. Se tivesse uma empresa concentrada, que blogueira iniciante procuraria parceria? Eu procuraria parceria com a Aline Custódio, que é uma pessoa super doce. Uma pessoa que tem Aline Custódio do canal Aline Custódio, viu, gente? Tô aqui falando da Aline Custódio com vocês, né? Enfim, é uma pessoa que ela sabe abordar bem o conteúdo que ela escolheu. Eu também escolheria... Eu chamaria também a Mari Vascone do canal Beleza Mista. O canal dela não é tão iniciante assim, mas ela não é uma blogueira tão grande. Eu chamaria ela porque ela também passa clareza. Então, eu sei que se eu fizesse parceria com essas pessoas, eu me daria muito bem. E também chamaria a Aline França. Chamaria mais gente, mas como não se trata de uma empresa, né? Eu falei só sei três nomes. Bem, nona pergunta. Já viu alguma blogueira passando informações mentirosas? Gente, eu já vi vários blogueiros passando informações mentirosas, né? E assim, eu não vou falar só de resenha, não. Tem gente que nem assiste seus vídeos, nem lê seus posts e chega lá e comenta. Eu adorei o post, visita o canal, visita o blog. Então, assim, a gente sabe que a pessoa não assistiu porque às vezes a gente tá fazendo uma crítica e a pessoa falar Nossa, eu adorei esse produto, tá de parabéns, adorei sua resenha. Coisa que não tem nada a ver, né? Então, eu já vi cinco blogueiras passando informações mentirosas. Meninas, a décima pergunta é pra indicar cinco meninas pra responderem essa tag. Pode ser blogueira ou youtuber. Então, vamos lá. Primeira menina que eu vou indicar. Eu acho que essa pessoa não vai me responder, mas vamos sentar. É a Lia Oliveira do canal Acorda Pretinha. A Lini Custódio do canal Alini Custódio. Eu vou indicar também... A Ingrid Roberta do canal Ingrid Roberta. A Rede do blog Dias de Eva. E a Tati Sacramento do canal Tati Sacramento. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu espero vocês no próximo vídeo e... Beijão!